Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Sanches e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo, se você for nova, já vai se inscrevendo aqui, tá bom? Dando muito like e bora lá pro vídeo. Porque hoje eu vou fingir que a loira não existe. Como que vai ser esse vídeo? É como se fosse um ignorando ela por 24 horas. A diferença é que vão ser em 15 minutos seguidos. Ela não tá aqui no momento. Pedi pra ela buscar um negócio que chegou pra mim lá em cima na portaria. Assim que ela já descer, eu já vou começar a fingir que ela é um fantasma. Que ela não existe. Então já vamos se posicionar, porque quando ela chegar, eu quero querer tudo certo. Por isso, já vai deixando muito like e bora lá para fora. Eu já mandei mensagem pra ela, ela já falou que tá quase perto aqui. que ela conseguiu pegar a minha encomenda. Só vou aguardar ela vir pra cá, tá bom? Que eu já vou começar. Enquanto isso... Uma eternidade depois... Ela chegou, chegou. Gente, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma receita. Algo que eu nunca fiz aqui no canal. Alícia, pode falar com você. Nossa, que mulher tá linda. Meu Deus do céu, eu fiquei louca. Então, eu nunca fiz isso aqui no canal, como se fosse uma receita. E já que eu não tenho ninguém pra me ajudar hoje... Tem eu. Tá? Oi, gente. Então, eu vou fazer aqui sozinha. Certo? Tem eu. Você quer fazer receita do quê? Acho que é um animal que passou ali, gente. Ouviram? Ah, não. Não é um carro. Não liguem se tiver algum barulho estranho, tá? Mas, enfim. Eu só trouxe esse suco aqui, porque hoje tá muito calor, tá? E é um suco que eu sou muito viciada. Uh, eu também gosto de suco. Tô nem ganhei! E eu vou provar ele com vocês. Deixa eu ver primeiro? Minha mãe, ela andou provando. Tá, mas eu vou provar primeiro. Eu também provei. Deixa eu provar também? Nossa, gente. Tá muito gostoso. Primeira coisa que tem que fazer. Pausa aí um pouquinho. Cortar a banana. Marissa. Não sei se vocês já fizeram isso em casa, tá? Mas eu vou ensinar vocês. Primeira coisa, vocês pegam a banana, corta. Deixa eu cortar? Eu quero cortar. Tá. Você corta a banana. Marissa, tá brava? Se tiver alguma coisa assim, você tira. Pausa. Deixa eu começar aqui. Primeira, você tá brava? Bonitinha. Pra você colocar nesse recipiente aqui. Pra você pôr aqui dentro. Marissa, por que você tá assim? Hum, que gostoso. Meu, é muito entedioso ficar sozinha em casa. Vocês não têm noção. Você não tá sozinha, Marissa. Eu tô aqui. Você sabe que eu tô aqui. Vai se fazer de sono. Você sabe que tá assim? Prontinho. Banana cortada. A próxima é a maçã. Tá? Aí pra você colocar aqui dentro. Pera aí, gente. Tá difícil. Não tem ninguém pra me ajudar aqui, entendeu? Você tá zoando, né? Mas eu tô aqui. Ó, você coloca as bananas. Aí agora você vai picar a maçã. Se você tiver uma laranja, uva... Uva. Ah, tem uva. Mas eu não sei se ainda tem uva na geladeira. Tem, eu vou pegar ela pra você. Pera aí. Nossa, a uva apareceu aqui do nada, mano. Eu tinha esquecido, gente. Mas eu já tinha pegado. Não vem só. Ô, chega. Não, dá essa uva aqui. Ô, por que que tá assim? Você vai chamar? Ah, mosquito. Nossa, o mosquito tá a fogo, gente. Piquem as uvas assim, ó. Tá? E coloca no recipiente. Depois que acabar, você joga um leite condensado. Tem que ser uma maçã. Ficou? Gente, eu vou pausar aqui que tá muito barulho. Eu não tô aguentando. Depois eu gravo pra vocês o resto. Você tá ruim ficar sozinha, meu? Larissa, para de falar que você não vai ficar sozinha. Eu tô aqui. Ô, olha pra mim. Misericórdia. Por que que você tá me ignorando? É tão horrível ficar sozinha. Olha pra mim, Larissa. Eu tô aqui. Ô, por que que você tá brava? Você tá brava comigo? O que que eu fiz? Eu já peguei a sua blusa lá. Então, lá, eu não demorei. Puxa vida. A Laine não chega logo, mano. Larissa! Ô, o que que você tá na cabeça, menina? Vê a Laine, meu. Oxi! Larissa, pelo amor de Deus. Ô, chega. Laine! Você não chega logo, meu. Ô, Laine! Ô, você tá louca? Ô, você tá pirando? Claro. Nossa, mano, que saco, mano. Eu vou ter que ir até lá na portaria. Larissa, você tá pirando, Larissa. O que que tá na sua cabeça, menina? Não sei. Nossa senhora! Você tá me ignorando, fingindo que eu tô aqui, ó? Ô, Laine! Larissa, parque. Tá indo na rua. Você tá maluca. Vamos, Larissa. O que que é isso? Eu tô aqui. Nossa, meu. Que raiva! Que saco! A Laine não chega, meu. Ô! O que que essa água apareceu aqui, mano? Ela tá ficando muito irritada, muito irritada, tipo, ao extremo. E eu tô amando isso. Agora eu não sei onde que ela tá, gente. Só sei que eu tô aqui na lavanderia. Eu já vou lá procurar ela pra continuar, né? Os 15 minutos. Antes que o horário acabe, hein? 15 minutos. Mano do céu! Eu não acredito que eu esqueci a televisão ligada, mano. Tá aqui pra assistir, mano? Mano do céu! Que raiva! Não começa, Marissa. Cadê o controle, meu? Larissa, eu tô aqui. Nossa senhora, meu. Ô, mãe educada! Que raiva! Que raiva! Misericórdia, meu. Que isso? Ligou de novo! Ligou, é! Eu vou ter que desligar na tomada, mano. Larissa, não! Nossa senhora! Ô, você não liga você? Chega, tá enjoando já. Ligou essa televisão de novo, mano. É, ligou! Nossa, um fantasma ligou aqui. Você não tá vendo que eu tô aqui, não? Não existe dinaminha aqui. Que raiva que dá. Larissa! Eu vou ter que ligar pra Laíne. Eu que eu tô ligando. Vou ligar pra Laíne. A Laíne não tá aqui. Que isso? Eu não posso te ir em paz, meu. Ai, ela tá pensando o que ligaram que você fez. Você é louco! Que calor! Nossa, uma garrafinha de água apareceu aqui. É, porque eu não vou beber, não sei o que. Vou beber. Tudo. Larissa, minha garrafinha de água. Cadê meu celular pra me ligar pra Laíne, não? Ouvi um barulho aqui na cozinha, mano. Nossa senhora! Alguém abriu... Mano, tem uma garrafinha de água, meu! Flutuando! Não entendi, foi nada. Ah, tá flutuando aqui, ó! Ó a baliza que tá fazendo aqui, ó! Nossa, mano, eu nunca vi isso. Tem algos poderosos nessa casa. Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. É sobrenatural, mano. É muito sobrenatural, mano. Nossa, tá tudo flutuando aqui na minha casa, mano. Nossa, a cara que sou um filho. Gente, ela tá ficando muito brava. Muito brava! E eu não tô nem aí. Eu tô gostando. Subi aqui em cima. Ela já veio pra cá faz um tempo. Ela ficou muito brava e ela subiu aqui. E ela não voltou mais. Já até passou de 15 minutos. Vamos lá, ver o que que ela tá aprontando. Voltei aqui pro quarto. Eu vim dizer uma notícia muito ruim pra vocês. Que não vai dar pra mim terminar, certo? A receita do vídeo. Eu vou esperar a Lainy chegar. Pra ela poder me ajudar realmente. Eu tô ficando preocupada. Porque ela já não volta. Faz meia hora quase já. E isso tá me preocupando demais. E eu só quero que vocês aí do canal saibam que a Lainy, ela sumiu. Larissa, ó! Ela sumiu. E eu vou ter que chamar a polícia e vou começar a fazer uma busca. Quer que eu ligue? Se ela não aparecer. Ai, se ela não aparecer, eu vou bater nela. Só quer que eu ligue pra polícia? Porque, mano, é sobre isso, entendeu? Agora eu vou tirar um cochilo. Aproveitar que eu tô sozinha nessa camuna gigante. Olha, eu dei. Entendeu? É sobre isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E vamos esperar ela chegar pra mim continuar a receita. Larissa, por que que você tá... Não, fala sério agora. Vem cá. Fala assim, ó. Quê? Por que que você tá coisando a câmera aqui? Tô trolando você, ó. Mentira! Aqui você vai tro... Ai! Ai, Larissa! Bem feito. Nossa! Cadê a minha camiseta? Essa é a retrológica? Tá lá. Você pegou? Guardadinha. Ah, arrumou pra mim. Que belezinha. Esse foi o vídeo de hoje aqui no meu canal. Eu espero que vocês estejam gostando muito, muito, muito de todos os conteúdos aqui. Dê muito like e comentem aí nos comentários qual tipo de vídeo vocês querem que eu trago. Tá? Tem vídeos todos os dias. Então, tchau, tchau e até a próxima. Amo vocês!